A infecção respiratória causada pelo vírus influenza AH1N1 é transmitida de pessoa a pessoa por meio de gotículas geradas pelo espirro, tosse, menos frequentemente pela fala ou através de contato com utensílios ou ambiente contaminado por secreções respiratórias de pessoas infectadas. Para investigação da doença, o tipo de amostra que deve ser coletada é a secreção respiratória. As amostras de secreções respiratórias devem ser coletadas referencialmente até o terceiro dia após o início dos sintomas, podendo ser ampliado para até no máximo sete dias. A coleta deve ser feita utilizando a técnica de aspirado de nasofaringe com frasco coletor de secreção, uma vez que a amostra obtida por essa técnica pode concentrar maior número de células. Mas na impossibilidade de utilizar a técnica de aspirado de nasofaringe, como alternativa poderá ser utilizada a técnica de suave de nasofaringe e orofaringe, exclusivamente com suave de rayon. Para a coleta, utilizando a técnica de aspirado de nasofaringe, o profissional deverá aspirar as duas narinas. A aspiração pode ser realizada com bomba aspiradora portátil ou vácuo de parede do hospital. O coletor de secreção deve estar acoplado a uma sonda uretral número 6. Durante a coleta, a sonda é inserida através da narina até atingir a região da nasofaringe, quando então o vácuo é aplicado, aspirando a secreção para o interior do coletor. Este procedimento deve ser realizado em ambas as narinas, mantendo movimentação da sonda para evitar que haja pressão diretamente sobre a mucosa, provocando sangramento. Em coleta, utilizando a técnica de suave de nasofaringe, deve-se introduzir o suave de rayon pela fossa nasal até a nasofaringe e retirar uma amostra da secreção, fazendo movimentos giratórios leves. No caso de coleta, utilizando a técnica suave de orofaringe, introduza o suave na boca do paciente, retirando uma amostra de secreção da faringe posterior, tomando cuidado com as amígdalas. Após a coleta, o suave deverá ser introduzido no tubo que contém o meio de transporte. Os profissionais envolvidos na coleta de amostra deverão utilizar máscara de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 micras. A máscara de proteção respiratória deverá estar adequadamente ajustada à face. As luvas de procedimento não cirúrgicos evitam o contato das mãos do profissional com secreções, reduzindo a chance de transmissão do vírus da influência de pacientes infectados para profissionais, assim como de paciente para paciente por meio das mãos. As luvas deverão ser descartadas e as mãos higienizadas logo após o contato com o paciente. Os óculos de proteção ou protetor de face devem ser utilizados pelo risco de geração de aerosol. Devem ser exclusivos de cada profissional, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão ou detergente e desinfecção. O gorro também deve ser utilizado na coleta como medida de proteção. O capote ou avental utilizado deve ter mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, não alergênico e resistente, além de proporcionar barreira antimicrobiana efetiva. As mãos devem ser higienizadas utilizando-se água e sabonete ou preparação alcoólica ou antissético de germante antes e após a coleta. Para realizar o processo de higienização, o profissional de saúde deve retirar acessórios, uma vez que sob estes objetos acumulam-se micro-organismos não removidos com a lavagem das mãos, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Ensabuar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Esfregar a palma da mão, entrelaçando os dedos, friccionando os espaços interdigitais. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com o movimento de vai e vem e vice-versa. Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.